E com a previsão de bastante chuva para os próximos dias, seguimos acompanhando a movimentação da Defesa Civil aqui em Rio do Sul. A Adriana Adele foi até lá e tem boa notícia pra gente. Voltamos aqui pra Defesa Civil pra conversar com o coordenador da pasta, o Coronel Renato Abreu, pra gente saber das atualizações. Tivemos aí novas informações de modelos meteorológicos, né Abreu? E são um pouco mais animadoras, é isso? Sim, bom dia aos telespectadores, a gente fica feliz, né, ontem nós tínhamos umas, as piores previsões davam conta em torno de 200 milímetros nos três dias. Ontem foi bastante amena, nas 24 horas de ontem nós tivemos em torno de 18 milímetros e até no início dessa madrugada até agora em torno de 6 milímetros de chuva, né, tá uma chuvinha bem fraca ou de momentos para. E a previsão pro futuro também ela está amenizando, nós não temos ainda nenhuma atualização oficial da Defesa Civil do Estado, estamos aguardando, obviamente, pra verificar, mas existe uma possibilidade de um volume importante de hoje pra amanhã, mas bem abaixo do que estava previsto lá no início da semana. Então isso, obviamente, nos dá um pouco de tranquilidade, mas nós não podemos baixar a guarda e a população também não deve baixar a guarda, porque a natureza, ela é incerta, pode a qualquer momento mudarem os modelos e a gente pede que a população continue atenta, pelo menos até amanhã, né, que daí sim as previsões dão conta que o tempo irá melhorar, mas até amanhã que fique em estado de atenção aí pra que a gente possa estar preparado pra qualquer necessidade. O município, obviamente, já se preparou pra dar aquela atenção inicial com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Assistência Social, com todo o grupo de abrigos pra que, se houver necessidade, todo mundo está avisado pra que a gente possa tomar aquelas primeiras providências. Mas, como eu falei, repito e reforço, as previsões deram uma amenizada sim. Tivemos também já um pouco menos do que se esperava até agora, né, como você destacou, porque era o acumulado pra três dias, né, e aí depois teremos uma trégua também, é importante falar disso, né, porque a gente vai ter provavelmente ainda um aumento do nível do rio, porque tem chuva ainda pela frente projetada, mas depois teremos uma semana com pouca ou quase nenhuma chuva, né? Isso, conforme for o previsto pra hoje e pra amanhã, é o que está previsto. Sábado, domingo, segunda, nós temos aí uma previsão de tempo, de melhora de tempo, então, provavelmente, o rio que ele subir, ele vai descer até lá pra uma próxima previsão de tempo, uma próxima frente fria, um ciclone extra-tropical que possa vir, que é um período propício a esse tipo de situação. Então, mas, se Deus quiser, né, nós vamos nesse momento escapar dessas enchentes. Obviamente, nós temos, é importante citar, que de hoje pra amanhã nós podemos ter um volume de chuva intenso em curto período de tempo, que é chamada enxurrada. Essas enxurradas podem, sim, causar alagamentos pontuais, como a gente tem geralmente na Carlos Gomes, a gente tem lá no Jardim Bianchete, que sofre também com esse tipo de fenômeno da enxurrada. Então, essas populações, fiquem atentas, o pessoal que está próximo dessas localidades, fiquem atentos a esse tipo de situação. Tá certo, obrigada, né, reforçando, então, que amanhã, sexta-feira, é que chega uma frente fria, né, que pode trazer um pouco mais de chuva, então, segue essa indicação de atenção com essa situação. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.